Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. E hoje vamos visitar o Museu de Arte Religiosa e Tradicional, que fica no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio. A história do museu começou há muitos e muitos anos com um convento franciscano localizado no pé do Morro da Guia. Um convento que acabou virando museu de arte sacra. Gente, vamos combinar que olhando esta vista dá para entender por que a região de Cabo Frio entrou rapidinho nos planos de colonização dos portugueses, né? Vamos primeiro falar do lugar onde a gente está. Que é a capela de Nossa Senhora da Guia, que vai ser erguida pelos frades em 1740. Esse local lindo era um ponto utilizado desde o momento em que aqui era ocupado pelos indígenas como local de contemplação, de religião. E os franciscanos vão gostar muito de estar subindo o Morro da Guia para estar aqui admirando essa natureza, contemplando e conversando com Deus. Nós vamos fazer, na verdade, o caminho inverso do que eles faziam. Nós vamos descer o Morro da Guia para chegar até o convento de Nossa Senhora dos Anjos, que é a sede do Marte. Em 1615, o capitão Morro de Cabo Frio começou a fazer doações de terrenos para os amigos, a fim de acelerar o desenvolvimento da economia na região. Foi nesse momento que a população composta por portugueses e índios pressionou o governo para que os franciscanos também recebessem um terreno para a construção de um convento. Assim, os frades garantiram seu pedacinho de terra e fundaram o convento Nossa Senhora dos Anjos. Nós estamos na frente do pórtico da igreja conventual do antigo convento de Nossa Senhora dos Anjos e tem a data 2 de agosto de 1686, que marca justamente o ano em que foi colocada a Pedra Fundamental. Esse dia, 2 de agosto, vai também influenciar o nome do convento, que é uma homenagem à Santa Maria dos Anjos. A fachada do convento é uma fachada típica do convento franciscano do litoral. Ele é um convento de planta retangular. Ao centro, a portaria do convento, com o alpendre, que é uma construção típica do século XVIII. Já a parte superior, com as janelas em verga curva, o frontão lá com o seu coroamento contracurvado. Mas ela tem um elemento muito típico, que é o campanário onde está o sino. É um tipo de campanário em arcada. E acima desse campanário tem um detalhe digno de nota também, que é o que? O galo da grimpa sobre a esfera armilar. O galo é o símbolo da vigilância noturna também, enquanto nós estamos no sono do pecado. E o que eu também considero muito interessante ali são aqueles contrafortes ali à direita de quem olha na fachada, justamente para poder dar a sustentação na arquitetura, para impedir que ela corrompesse, que ela ruísse. E também o cunhal lá no lado, à direita de quem olha o monumento, o cunhal com uma amarração feita em pedra, justamente para evitar que as paredes se abrissem. Então foi feito todo esse desenho, que é um desenho muito elegante e um tanto raro na arquitetura do litoral. Vamos saber como era a vida dos franciscanos na clausura? Nós estamos num ambiente que foi o antigo claustro do convento franciscano, e ele é de planta quadrangular, e essa planta quadrangular com esse claustro aqui fechado, que era a área interna, onde as visitas não tinham muito acesso, as pessoas do exterior não tinham muito acesso, justamente é um espaço ligado com o lado terra e o lado matéria do homem. E justamente as dependências do convento são todas voltadas para este claustro. Esse convento possui uma particularidade, ele possui ainda a pia, o lavabo original do século XVII, de 1600 e pouco, e é justamente uma peça portuguesa de mármore de lióis. Esse convento não só é um marco da arquitetura religiosa franciscana, como tem um acervo super importante de obras do período barroco. Vamos entrar para conhecer? Essa aqui é uma das salas do acervo permanente do museu, e é a sala que abriga as esculturas em terracota. São imagens do século XVII, XVIII e XIX, todas de arte religiosa católica e feitas em terracota. A terracota, ela é o barro cozido. E o artista Santeiro, depois dele modelar a peça em argila, ele ocava todo o interior dessa peça e deixava as paredes mais finas para facilitar quando ela fosse ao forno de altas temperaturas, para evitar qualquer tipo de rachadura, qualquer tipo de fissura na peça. Ele também deixava orifícios na parte de trás, nas costas e na cabeça, para evitar que o vapor liberado pela cozedura e os materiais orgânicos presentes na argila, que depois se transformam em gases, deteriorassem a peça durante a queima. Os santos e as invocações marianas que estão presentes no acervo são ou santos franciscanos, que pertenciam à ordem, ou devoções da ordem franciscana, como é o caso da Nossa Senhora dos Anjos, que além de ser a padroeira da ordem dos franciscanos, ela também é o orágua desse convento. E a Nossa Senhora dos Anjos, assim como a maior parte desse acervo, passou por uma restauração. Essa Nossa Senhora dos Anjos, ela já tinha perdido quase totalmente a policromia, restava muito pouco no centro do manto e na face dos querubins, mas através do processo de restauração ela conseguiu ser recuperada e hoje, assim como as outras, elas se encontram bem preservadas. Algumas salas do Museu de Arte Religiosa e Tradicional são também utilizadas para exposições temporárias das mais diversas áreas das artes plásticas. Há exemplo desta, que está abrigando neste momento um conjunto da iconografia do Convento de Nossa Senhora dos Anjos, produzida por artistas contemporâneos, que já expuseram neste museu. Esse museu é bem agitado culturalmente. Visitar o museu aqui em Cabo Frio é muito bom, porque as obras que estão expostas, elas são itinerantes. É uma visita que se pode fazer constantemente, porque sempre você vai encontrar coisas novas, coisas bonitas, pessoas, gente interessante visitando o museu para te contar um pouco da história de Cabo Frio. Vocês podem ver alguns quadros que estão aqui, são quadros feitos com pessoas daqui de Cabo Frio e que estão nessa exposição, que daqui a pouco já muda, já sai e vem uma outra exposição. Numa sala anexa aqui tem uma exposição só de obras em madeira, esculturas em madeira, de um artista local. Esta exposição, o Divino Mudinho, é sobre um artista popular de Cabo Frio, Búzios, e que ele retrata a vida cotidiana, apaixonado pela vida cotidiana, é o homem, a criança, o brinquedo da criança, o político, a mãe, o santo. E nós valorizamos exatamente a arte popular. Nós aqui em Cabo Frio, Secretaria de Cultura, Museu de Arte Religiosa Tradicional. E essa é uma parceria que vem dando muito certo entre o município e o governo federal. Isso valorizando a arte popular, a cultura popular. Dentro dessa proposta de difusão da cultura, já passaram por aqui, além dos artistas da região, como o Divino Mundinho, artistas de peso da arte contemporânea. O museu tem essa poesia dessa arquitetura, desse barroco. Ele é extremamente aberto e democrático para todas as linguagens, tanto das artes plásticas, da música, no meu caso específico do teatro. Ele tem uma capela que é aberta a estas apresentações. Na verdade, é uma capela do século XVII, com uma acústica que só os franciscanos sabiam fazer. Acústica que só os franciscanos sabiam fazer, mas que todos sabem apreciar. No próximo bloco, nós vamos conhecer o altar nor da Igreja Conventual e saber mais sobre essa famosa acústica, elogiada por nada menos, nada mais, que o maestro Isaac Karabitschewski. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta ao Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio, Rio de Janeiro. O local era um convento franciscano que virou Museu de Arte Sacra em 1982. Por se tratar de uma construção do século XVII, o prédio já teve que passar por várias reformas que acabaram trazendo à tona verdadeiros tesouros escondidos pelo tempo. Nessa sala aqui, das esculturas em Terracota, uma parte do acervo exposto tem caráter arqueológico. São peças que foram encontradas no museu em obras estruturais que foram feitas ao longo dos anos. Que é o caso dessa peça aqui, que ela foi encontrada toda em pedaços e, posteriormente, numa segunda obra de drenagem, foi encontrada a parte superior, que é onde encaixa a cabeça, e a parte da mão, que foi determinante para saber qual é o santo que essa imagem representa. Porque esse livro, pelo livro e pela vestimenta, chegou-se à conclusão de que se tratava de um São Boa Ventura. Mas o Ezequiel, que era um funcionário do museu que estava presente aqui durante essas obras estruturais, pode explicar um pouquinho melhor sobre isso. Aquela peça foi encontrada quebrando a parede para fazer com o armário para pôr a roupa dos vigilantes na época. Então foi encontrada esta imagem dentro da parede, que estava emparedada. Por que razão que ela foi emparedada? É que eu não sei. Isso pode ter acontecido porque era hábito dos franciscanos emparedar ou enterrar santos quebrados, em vez de jogá-los fora. O Menino Jesus foi encontrado em 1970. Aí foi quando eu estava cavando a terra para fazer a cisterna, eu vi que havia algo diferente pela qualidade do barro que foi encontrado. Aí o que eu fiz? Mandei parar e cavei com a mão até tirar, portanto, está até quebrado um pouco. Aí foi levado para o Rio para fazer um exame técnico, que justamente foi provado que era uma peça valiosa. Esse convento foi inaugurado em 1696. Então, assim como esse Menino Jesus foi encontrado enterrado, várias outras imagens também devem estar ainda enterradas e, através de um trabalho arqueológico, podem ser recuperadas. As esculturas em terracota, elas são muito estáveis. E, diferente das esculturas em madeira, elas são muito mais resistentes às ações do clima e aos ataques biológicos. Elas já estão acostumadas com toda a variação de umidade e de temperatura. E as paredes grossas ajudam a manter essa temperatura sempre estável. Mesmo assim, é sempre importante fazer a manutenção do acervo e uma higienização periódica, para evitar que o acúmulo de poeira nas imagens retenha umidade e que crie um ambiente propício para o desenvolvimento de qualquer micro-organismo. O Francisco é a pessoa que, sob orientação da área técnica responsável, faz a higienização periódica do acervo. Basicamente, o material é utilizado para a higienização das peças. Usamos o pincel de Marta ou até mesmo uma trincha de cedas macias. Como também usamos as luvas e a máscara para nos proteger da impureza e dos fungos. E também para proteger a peça do suor de nossas mãos, que ele é salitrado, como também a gordura. Na criação das esculturas, o artista tinha certa liberdade criativa, mas ele tinha que respeitar certos elementos representativos de cada invocação ao santo. Essa aqui é uma Nossa Senhora da Conceição e é muito fácil reconhecer porque ela tem como atributo sempre a lua crescente. e essa lua crescente simboliza a luz divina. É o momento que ela concebe Jesus Cristo. Essa outra Nossa Senhora da Conceição aqui pode ser representada com as mãos cruzadas sobre o peito e em cima de um globo terrestre que ela esmaga com os pés a serpente, que seria o símbolo do pecado original. Essa peça da Nossa Senhora da Conceição é uma peça do século XVII e que, assim como a Sagrada Família, ela possui douramento feito com folha de ouro nas vestimentas e no cabelo. Uma das propostas do educativo do museu é fazer com que os alunos passeiem pelo complexo do convento para entender melhor como funcionava a rotina dos franciscanos aqui dentro. Estamos no crosto do antigo convento da Nossa Senhora dos Anjos. Quando os franciscanos chegaram a Cabo Frio, eles tinham a missão de evangelizar, de cuidar do espírito do povo de Cabo Frio. Mas também tinha uma outra missão que eles adoravam, que era o ensino. Então, aqui, o povo, os moradores, os noviços que eram moradores do convento, eram alunos na sua gramática, eram alunos na alfabetização. E os franciscanos também dedicavam às crianças da comunidade as primeiras letras, quer dizer, ler, contar. E, com isso, a gente pode dizer que o convento Nossa Senhora dos Anjos foi a primeira escola de Cabo Frio. Os vestígios que existem aqui indicam que aqui era a cozinha do antigo convento Nossa Senhora dos Anjos, porque aqui era a pia que eles usavam. E lembrando que, naquela época, não havia água encanada. Então, a água era retirada do poço e ela escorria através daquele buraquinho que está ali. Esses são os vestígios. E, desse lado, também tinha um forno. E existe um estudioso daquela época, que era o Pizarro, e ele diz que, além do convento, existia na região apenas mais uma cidade que tinha a chaminé. E é interessante a gente observar também que esse lajoteiro aqui, que está próximo, que vocês estão próximos, ele é original daquela época. O que fazia comida dos franciscanos? Quem vocês acham que faziam comida dos franciscanos? Os? Os escravos. Os escravos. Então, o que nós podemos afirmar, que atrás dessa parede, havia uma outra ala, que nós pudemos chamar de senzala. É onde ficavam os escravos, e onde ficava também todo o serviço de manutenção da casa. O projeto Formação de Prateia é um desafio permanente nosso de sempre trazermos atividades culturais apresentadas no museu. São atividades tipo concertos de músicas, cavaquinho, violão, arte cênica, teatro de bonecos, e também uma atividade que não está dentro dessa arte cênica, mas é uma atividade muito forte, que mexe muito com as raízes desses jovens, que é a capoeira. É uma dança popular, e eles sentem isso na sua vivência, na comunidade, enfim, em todos os seus momentos. E nós estamos só estimulando a participação deles. O museu também participa ativamente dos eventos da Semana Santa. Confecciona os tapetes de sal para saudar e colorir a procissão de Corpus Christi. São Francisco fundou a Ordem Terceira com a intenção de facilitar a vida dos fiéis casados ou mesmo solteiros, que desejavam seguir o exemplo franciscano sem se desfazer de suas casas, famílias e profissões. A Ordem Franciscana Secular foi inaugurada em Cabo Frio na data da inauguração do Convento de Nossa Senhora dos Anjos, no dia 13 de janeiro de 1696. Naquela época, quando se fundava um convento, também se criava uma Ordem Terceira, a fim de haver uma melhor convivência entre os conventuais e o povo da cidade. O altar-mor destaca-se a imagem do Cristo Seráfico ou São Francisco da Chaga. Jesus Cristo como um anjo com três pares de asa, São Francisco ajoelhado recebendo os santos estigmas de Cristo. A cada ano, no dia 17 de setembro, os franciscanos comemoram com amor e alegria as chagas de São Francisco. O cemitério da Ordem Terceira foi inaugurado em 1841. Antigamente, os enterramentos eram feitos na nave principal da igreja conventual, no clausto e no adro frontal. Só que havia uma divisão. As pessoas que eram enterradas no adro eram as covas gratuitas, indigentes, escravos. As pessoas que eram enterradas dentro das igrejas tinham um altar privilegiado, tinham uma segurança maior para as almas. Chegou a hora de conhecer a igreja conventual, um dos principais atrativos do passeio. O altar-mor é formado por um conjunto de altares de estilo barroco nacional português e possui um acervo de obras superimportante, que são objetos de devoção dos fiéis da igreja católica. O conjunto é composto pelo altar-mor, onde observamos a imagem de Nossa Senhora dos Anjos que é acompanhada por São Joaquim, seu pai, e São José, seu esposo. Ressalta-se também no altar principal a beleza da árvore da vida, o elemento dourado logo acima do sacrário. Temos também o arco cruzeiro que separa o altar principal dos altares laterais. E, num dos altares laterais, observamos a imagem magnífica de São Francisco. Estas quatro imagens foram concebidas em madeira policromada. No altar dedicado a Santo Antônio, a imagem que o representa foi concebida em terracota. O conjunto escultórico destes altares é de relevante importância no panorama cultural brasileiro. eu ainda não encontrei igreja barroca que não tivesse uma excelente acústica, aquelas igrejas construídas pelos portugueses, esta aqui é primorosa. Este museu aqui do convento de Nossa Senhora dos Anjos, especialmente tem uma acústica, sei lá que medidas houve, acho que os arquitetos portugueses pensavam, faziam conscientemente. De qualquer maneira, o que temos hoje é um grande resultado. Os corais de Cabo Frio adoram cantar aqui. E ele não está puxando sardinha não, porque o maestro Isaac Karabchevski, depois de dirigir a Orquestra Sinfônica Brasileira aqui em 1990, disse que a acústica dessa igreja era a melhor de todos os lugares onde ele já tinha se apresentado. O Museu de Arte Religiosa e Tradicional fica no Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio, no Largo de Santo Antônio. Para saber mais informações, entre no site www.museus.gov.br. Lá você fica sabendo os horários de funcionamento do museu e agendamento de visitas. Tchau, pessoal! Até a próxima! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições, que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. A capsular p бывando do museu. A Jackson Hole, o museu de�니다. A90皮 zab 22 22